E aí meus amigos, o carro tá carregado, é o carradão, cê tá doido, hoje nós vamos botar pra balangar na tia Regis, o pior de tudo agora tem que passar a lona nisso aí, cê tá doido cara, só por Deus, sério, como é que eu vou fazer pra erguer essa lona lá, pedir pro cara da empilhadeira vir aqui pegar a lona, pra jogar lá em cima, ver se ele já deixa lá em cima pra mim já, ou em cima do spallet, porque senão vou me lascar pra jogar essa lona lá em cima, a lona pesada ainda, ou é doido isso? E aí quando eu acho que vai dar tudo certo, vai dar certo ainda, vai até ser melhor do que antes, não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada, isso aqui vai demorar um pouquinho mais agora, porque lá onde eu vou descarregar, o cara não pode subir em cima da carga pra afastar os pacotes, os pacotes de tudo pra botar, pra botar as cintinhas lá, as cintinhas lá, e eu avisei que era pra deixar afastadinho, botar uns pauzinhos e eles falaram que eles não podiam, eu falei, tá, tá, beleza, eu falei, não carrega que vai ter que, vai ter que descarregar, aconteceu, descarregando, descarregando pra botar aquela cintinha lá, já vamos andar com as cintas daqui, que daí chega lá não dá problema, só chegar e engatar as cintas na ponte lá e descarregar, aí fica tudo certo, só que vai demorar um pouquinho mais, né? aí você tem que ir, daí vai com uma menos de alta, vai só com três, vai só dar o turinho de manhã, ó, tá aí gentinho, né? Melhor? Pra mim vai ser bem melhor, aí vai vaziozinho, né? Vai mais leve do que já ia, ia com 11 mil quilos, vai com uns, uns 10, 9, 9, 10 mil quilos, um pouquinho, aí vai da boa. Passando a cintinha lá, vou carregar, passar as cintas, a gente é obrigado, não vou nem enronar, só vai ser pra doido. Depois de muito sofrido, muito espera e descarrega e carrega, temos que o carro carregadinho. Agora que vem o pior, porque a mulher lá da transportadora falou que a gente é enronar, e aqui não pode enronar aqui dentro, não pode subir no caminho aqui dentro. Se tiver ele no carregamento ali, não podia nem ficar no caminhão, e aí aqui dentro não pode subir em cima pra enronar. Então, toma aí no fiota, tem que sair daqui, achar um postinho, pra enronar o caminho. Passar uma lona aí nesses tubos aí do caminhão. Tubo velho inox, se fosse tubo oleado daqueles, que nem aquela chapa que a gente carrega lá na MBA, que é oleada, que não pode molhar até que tá, mano, os tubos velhos inox aí tudo empurreirados. O que a gente vai mudar? Aí, chegar em casa tem que trocar esse pneu, que tá feio. Aí. Tá fininho? Tá na segunda camada do arame, se não me engano é só três, acho. Esse aí tá doido. A sorte ficou levezinho, aí chega em casa, tem que trocar o pino de centro aqui que tá quebrado. Olha o jeito que tá. Tá atravessado. A gente já mexe nesse pneu. Você tá doido. Agora vamos aguardar a nota. Pra depois acelerar. Dá uma pena. Não, olha o que faz. Faz uma meia hora que esse tio aqui tá esperando a nota, imagina eu. Tô lascado. E o bom é que tiraram uma fileira de cima, né? Agora dá de curvar com tudo. Você tá doido. É, meus amigos. Chuva arada, a chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Você tá doido. Também se tem na Serra do Azeite. Eu, juntamente, João Venceslóvis, mais conhecido como João Ratatá. Ratatá! Você tá doido. Muita chuva. Meu Deus, temos virado nos pinguins. De tanto que tá chovendo. Meu Deus do céu. Eu achei que a chuva ia dar uma trégua essa semana, mas foi só ontem mesmo que parou de chover. Sei, não fiz nenhuma viagem com caminhão limpo. Não terminei uma viagem com caminhão limpo. Sei, tá doido. Mas tá bom. Vamos dar ali que foguete não tem ré. Agora é 15 pras duas. Vamos ver se tá umas 4 horas da manhã. Nós temos no Araucália City pra fazer o descarrego do carro. E tem que arrumar umas coisinhas. E tudo certo. Italesa, Italesa. Meu Deus. Você tá doido. É de ladinho, de ladinho, de ladinho. De ladinho é mais gostoso. Que viagem é essa, velho? Esse gão aí. É pra acabar, meu Deus. Acabou com o grau do carro. Tava tão ruim. Mas tá bom. Faz parte. E aí E aí Tchau, tchau.